A minha expectativa e o meu trabalho junto com o presidente da casa e com os líderes é para que a gente consiga aprovar neste ano ainda. A gente sabe que se houver empenho, se houver esforço, se houver maioria do colégio de líderes, a gente consegue avançar. E não é desconhecido dos deputados parlamentares que o Correios é uma das principais empresas públicas que precisa ser privatizada, já que vem acumulando prejuízos ao longo dos anos, talvez até mesmo décadas. Então, eu acho que a gente vai poder avançar. Sobre a Eletrobras, eu tenho muita confiança que ela será aprovada dentro do prazo constitucional de 120 dias. O presidente Arthur já está pensando no relator para mesmo, pelo menos na última conversa que tive com ele na semana passada sobre o tema. não sei se de lá para cá ele já escolheu o relator, pelo menos eu não vi nada na imprensa, acho que não ainda, mas eu tenho muita confiança que nós vamos conseguir fazer isso nesses 120 dias. Há, sim, um Congresso mais reformador e com um alinhamento, e eu vou dizer alinhamento e não subserviência, porque isso jamais pode acontecer entre a Câmara e o Poder Executivo, mas há um alinhamento, claro, agora, entre as presidências do Congresso, do Senado e da Câmara com o governo federal. Não há alguém trabalhando na presidência da Câmara para impedir que projetos de interesse do governo possa avançar. Bom seria que a gente não estivesse pensando em 2022 quando se tratasse do tempo, do tema da crise, da pandemia, do coronavírus. Mas não é assim que tem se visto. Eu fico muito preocupado, eu acho que o ministro Pazuello está, sim, a gente percebe isso, desgastado. Há uma pressão grande dentro do Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, para a criação de uma CPI. Ele já responde a algumas investigações no Supremo Tribunal Federal por conta da gestão da pandemia. Então, bom seria que houvesse um ministro mais técnico e mais também gestor. Sempre tinha essa percepção que a haveria uma polarização entre o Haddad e o Bolsonaro. Agora, eu tenho muita certeza, muita convicção de que haverá uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Só que com uma grande diferença. Lula é muito mais competitivo que Haddad. E aí, eu acho que só Lula pode vencer Bolsonaro no segundo turno e só Bolsonaro pode vencer Lula. Não vejo hoje nascer, pelo menos hoje, a gente sabe que política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, você olha, está de outro jeito. Muda muito rápido a todo instante. Mas, eu não vejo hoje que possa surgir um nome do centro competitivo para quebrar essa polarização. Terminado o auxílio emergencial, que o governo vai encaminhar agora os valores e os detalhes, foi aprovado no âmbito macro na emergencial, virá sim um Bolsa Família ou algum outro nome que se Haddad, diferenciado do que existe hoje. Mas, nós não poderemos e eu não vejo margem para que o Congresso libere o furo do teto. Então, tudo que vier terá que estar dentro do teto de gastos que foi aprovado ainda no governo Michel Temer, do qual, como você mencionou, eu fiz parte como ministro de Indústria e Comércio Exterior. Não vejo que a entrada do Lula possa macular a agenda econômica, porque, como disse agora há pouco, é uma agenda que, não obstante possa beneficiar o governo Bolsonaro, é uma agenda do país. Ficou público para todos que o presidente negocia algumas condições para se filiar ao partido e uma delas é o comando, ter o comando, pessoas ligadas a ele ou ele mesmo no comando do partido. E eu também deixei muito claro em entrevistas que dei no ano passado, a veículos de circulação nacional, de que não abriria mão da condução do partido. E se a condição do presidente para se filiar ao partido, seja ele qual for, fosse ter o comando do partido, que no Republicanos ele não se filiaria. Por causa, penso eu, desta entrevista, que foi muito clara, muito pragmática, muito direta, eu, que nunca tinha sido procurado por algum interlocutor para tratar do assunto aí que não fui mesmo. Agora, para ajudar até os seus assinantes e os que estão nos acompanhando, eu acho que, eu percebo, melhor dizendo, que já há conversas adiantadas do presidente com duas siglas, e estou dizendo pelo que li e pelas informações que recebi de bastidores, o PSC e o Partido da Mulher Brasileira. Aliás, que se ele for para lá, já ouvi até nesse final de semana, que poderia mudar o nome para Partido do Meu Brasil.